Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Antes de a gente entrar, propriamente dito, no tema do vídeo de hoje, enquanto eu vou acendendo, cortando e acendendo o meu charuto, eu queria falar com vocês brevemente sobre dois temas. Primeiro, é dizer que entre este vídeo e o próximo vai haver um grande intervalo. Vai ser um hiato longo porque eu estou mudando e isso está pondo a minha vida de cabeça para baixo, um monte de coisa para fazer, para resolver e tudo. E para vocês terem uma ideia, eu estou gravando este vídeo domingo de manhã, deve ser umas 8h30, 9h, quer ver, são 8h32. Então, o tempo está muito apertado, então eu não vou conseguir fazer outros vídeos. Depois eu faço, mais adiante eu faço um vídeo sobre a mudança e tudo, talvez afete um pouco o canal. Outra coisa é sobre o vídeo passado, o vídeo do review do Brick House, Double Connecticut. Se você não viu, vou até deixar o card aqui, que nesse vídeo eu falei no final sobre ser contatado por uma empresa de marketing digital no Brasil a respeito do número de assinantes do canal. Foi muito bacana o apoio de vocês, as mensagens que eu recebi, algumas aqui nos comentários mesmo, outras direto. E duas pessoas abordaram ou entenderam esse contato que eu recebi da agência de uma maneira completamente diferente da minha. Que, do ponto de vista deles, eu fui muito ingênuo, e talvez eu tenha sido mesmo, não sei. Mas só reafirmou a minha ideia de não mexer com isso, que a minha história é outra, completamente diferente. Essas duas pessoas, que eu não vou citar o nome novamente, conhecem um pouco melhor como funciona um canal no YouTube, como deveria funcionar, me explicaram e eu fiquei mais certo ainda de ter ficado na minha e levar o canal do jeito que eu levo. Então vamos lá, vamos falar do tema de hoje, que é o que é ter uma experiência quando o assunto é charuto. A palavra experiência, de uns anos para cá, ela entrou aí no mundo do epicurismo no sentido de expressar conforto. Desculpa. Despressar conforto, satisfação, sofisticação, você vê que hoje em dia, até para quando você vai lavar o carro, eles te oferecem uma experiência, não uma lavagem de carro. Mas, para mim, a palavra experiência, originalmente, ela sempre indicou uma experiência científica, uma lembrança da infância, de tubos de ensaio, aquelas coisas assim, do cientista fazendo uma experiência. E também usar a experiência para aquele profissional que durante muito tempo exerceu uma atividade e adquiriu conhecimento através da experiência que ele teve, de repetir aquela atividade inúmeras vezes, ele se tornou uma pessoa experiente ou com experiência naquela atividade. Só que, no mundo do epicurismo, a palavra experiência entrou substituindo um termo que expressa, na minha opinião, de uma maneira muito mais clara, uma atividade. No nosso caso, fumar um charuto. Então, não se diz mais fumar um charuto, se diz ter uma experiência com um charuto. Essa, eu acho que isso é uma sofisticação, uma glamorização, uma gumertização de um ato de fumar um charuto, que não tem nada de especial, é só fumar um charuto. O uso dessa palavra, da experiência, pode ser só um estilo de época, um modismo, e depois vai se perder. Por exemplo, quando eu era pequeno, surgiu a gíria legal. Ah, isso é legal, aquilo não é legal. E eu lembro do meu pai falando assim, legal é aquilo que está de acordo com a lei. Mas, então, aí que eu entendi essa coisa de que a língua é dinâmica, surgem novos usos, novos significados para as palavras e tudo mais, e a palavra experiência está passando por esse processo aí, nesse ponto de vista do epicurismo. Eu prefiro me manter mais apegado à origem, ao significado original da palavra, mas eu mesmo me vejo falando experiência nesse sentido aí de glamorização das coisas e tal. Aqui e ali eu falo, eu uso esse termo nesse sentido também. Mas eu procuro me manter um pouco mais afastado desse novo sentido da palavra experiência. Mas eu acho que trazendo isso para o mundo dos charutos, a palavra experiência, ela significa aquele tempo em que você fuma. E há inúmeros aspectos que a gente pode prestar atenção, estar atento a esses aspectos durante esse tempo da fumada, que vão trazer qualidade, vão trazer satisfação, vão trazer prazer para a gente. É muito pessoal, o que traz prazer, o que traz satisfação, mas eu acho que alguns aspectos a gente pode falar a respeito e ficar atento. E é sobre esses aspectos que gira o vídeo de hoje. Bom, o primeiro aspecto que eu quero mencionar, eu acho que é a decisão mais crítica que a gente tem que fazer, é a escolha do cigarro que você vai fumar. Depende de, acho que essa escolha, essa decisão, depende de tantas coisas, algumas delas vão ser citadas nesse vídeo, outras não, porque o número é tão grande que não daria para, eu acho que para citar tudo, mas eu queria destacar agora alguns desses aspectos que a gente tem que levar em consideração na hora de escolher o cigarro. Acho que o momento em que você vai fumar é uma coisa que você tem que levar em consideração. Se há pessoas com você ou se você vai fumar sozinho, é um outro aspecto. Se você vai acompanhar o seu charuto de uma bebida, algumas pessoas gostam de acompanhar com comida também, então eu acho que é legal pensar nisso também. O ambiente que você vai fumar também tem que se levar em consideração. Eu vou falar sobre alguns desses, especialmente sobre o ambiente também, mas eu acho que o mais importante nessa decisão mais crítica, que é qual o charuto que você vai fumar, é o body e o strength. Se você errar, você pode prejudicar muito a sua fumada. Tem um vídeo sobre body strength, eu vou também deixar o card aqui para vocês, onde eu falo exatamente o que é. Se esses termos body strength estão soando um pouco estranhos, assista o vídeo, você vai entender melhor. Aí, provavelmente, algum de vocês está perguntando e o sabor do charuto, a gente não leva em consideração? Então, acho que sim. Acho que é uma coisa que você vai ter que levar em consideração também. Uma vez que você está levando o body em consideração, o sabor também entra na jogada. Só que a percepção do sabor é diferente entre as pessoas, entre diferentes pessoas. Então, ele é relativo, né? Então, uma coisa que se você achar que vale a pena levar em consideração, ótimo, mas eu continuo achando, do meu ponto de vista, que o body strength vão ser mais importantes nessa decisão do que qualquer outro fator. E assistam o vídeo, quero repetir isso, para vocês entenderem como que eu vejo essa questão do body strength e aí isso pode ajudar vocês na escolha do charuto para você ter uma experiência legal com o charuto que você fuma. Um outro aspecto também que é legal levar em consideração e muito importante é a hora em que você vai fumar. Eu, por exemplo, estou fumando agora às 8 da manhã, 8 e meia, né? Então, eu levei isso em consideração na hora de escolher o charuto. Mas você prefere fumar depois de uma boa refeição, depois de uma refeição mais frugal? Você gosta de fumar só à noite, antes de dormir, depois que já encerrou todo o seu dia? Qual que é a sua escolha, né? Existe um vídeo também sobre isso. O card, eu vou tentar deixar aqui, muito próximo, eles não permitem. Vamos ver se eu consigo colocar. Em que o vídeo se chama Existe Hora para Se Fumar? Acho que esse que é o título do vídeo. E lá eu falo mais sobre isso também. Então, se você quer ter um pouco mais de informação ou saber qual é o meu ponto de vista, assista esse vídeo e leve o horário em que você vai fumar em consideração quando você estiver tentando fumar de uma forma que seja prazerosa, que você desfrute desse tempo de fumada. Um outro aspecto que eu acho que a gente tem que levar em consideração e estar muito atento é a eficiência dos acessórios. Acessórios, cortador, isqueiro, cinzeiro é um deles também. Tudo que você vai... Um canivete, por exemplo. Eu sempre gosto de ter um canivete perto de mim, que ele é furador também, eu consigo tirar a band. Então, eu tenho aí um conjunto de apetrechos que me ajudam a ter a fumada do jeito que eu gosto. Tranquila. Consequentemente, eu vou ter satisfação naquela fumada. Eles têm que funcionar bem, eles têm que estar devidamente mantidos. Por exemplo, o cortador, ele tem que ser limpo. O cortador, com o tempo, você vai cortando os olhos das folhas, resíduos, pequenos resíduos de pedaços de folha vão ficando aqui dentro e o corte vai ficando mais... Esse aqui meu já está ruim, ele já está agarrando um pouco. Então, você tem que limpar, tem que afiar, tem que tomar cuidado com os seus acessórios para que eles funcionem bem. E você tem que saber usá-los também. Por exemplo, se você vai fumar do lado de fora, vai ser muito complicado você acender com fósforo. E vai ser muito mais fácil você acender com o torte, que é esse de gás butano sob pressão. Eu esqueci o termo em português que é usado para ele. Maçarico. Se você usar o maçarico, vai ser muito mais fácil. Um outro detalhe também, manter o seu isqueiro. Também eu falo, tem um vídeo sobre isso, que é o vídeo de como acender um charuto, charutos e fogo, eu acho que esse foi o termo que eu dei. Você tem que manter esse isqueiro com qualidade. Se você for usar um fósforo, por exemplo, você tem que usar um fósforo de boa qualidade. Aquele fósforo da caixinha beija-flor não é a melhor opção que tem de fósforo. Assim como o isqueiro Bic também não é uma melhor opção. Os dois funcionam perfeitamente, sem problema nenhum. Então, se você for usar um fósforo, procure usar um fósforo maior, do tamanho de fósforo feito para charutos, com uma madeira boa, que não tem um cheiro desagradável, que queime mais lentamente. Então, é você combinar aí todos esses acessórios de mesa, vamos chamar assim, que vão te dar conforto na fumada. Mas não se esqueçam que o seu reumidor também é um acessório que você usa para manter seus charutos. Se eles não são mantidos adequadamente, você vai ter problema na fumada. O exemplo básico, um charuto muito seco pode acontecer do charuto quebrar a cabeça quando você cortá-lo, trincar, rachar o cap ou o wrapper, e você vai ter um problema de funcionalidade daquela parte do charuto durante a fumada. E um charuto muito úmido pode apresentar problemas de queima, uma queima irregular, vai queimar fazendo canoa, túnel. Então, vai ser um uso incorreto do acessório reumidor, pode também causar problemas. Outro aspecto que é legal você ficar atento é o acompanhamento. Você vai acompanhar seu charuto de quê? Em termos de consumo, né? Bebida, a gente pode pensar em... Eu estou tomando café aqui, um iced coffee, quer dizer, o café é com gelo, isso torna o café muito mais fraco e eu pus um pouquinho de creme. Creme mesmo, não é leite, não é creme, é algo que está mais perto da manteiga, em termos de sabor, do que do leite. Então, é uma coisa que eu gosto, é uma combinação, tal, gelado, que vai bem com esse charuto que eu estou fumando aqui agora. Então, mas eu poderia estar tomando bebida alcoólica, chá, poderia estar tomando água, que eu gosto bastante. Então, qual o tipo de água, qual o tipo de café, qual o tipo de chá. Então, eu sei que aí no Brasil, essa combinação, principalmente com bebida alcoólica, é muito cara aos fumantes. Eles buscam e sentem muita satisfação nessa combinação de charuto e bebida alcoólica. Então, escolha bem, pense em todas as características do cigarro, da bebida, se informe, para fazer uma combinação que seja prazerosa. E também, provavelmente, você cuida bem dos seus charutos, cuide bem das suas bebidas. Tem acessórios legais, abridores legais, copos legais, entendeu? Nada que seja para dourar, glamourizar o seu tempo fumando e bebendo. É só necessário para que aquilo funcione bem, que aquilo seja prazeroso para você. Se a glamourização te dá prazer, ótimo. Invista nisso, não tem problema nenhum. Estou falando do meu ponto de vista. Eu acho que a gente precisa das coisas que funcionem bem para ter resultados legais. É mecânico, quase, o que eu estou falando. Estou deixando a estética de lado. Ou melhor, eu tenho a minha estética. Eu não vou discutir, porque a sua estética também é indiscutível. Cada um faz com a estética que acha legal. Mas a parte mecânica é primordial que funcione. Tem gente também que adora comer enquanto fuma. Eu, infelizmente, não posso dar muita informação, não posso falar alguma coisa a respeito, porque eu não gosto dessa combinação. Nunca funcionou para mim comer e fumar ao mesmo tempo. Recentemente, eu fui numa situação em que era um bar, era um lugar onde tinha uma área de fumantes, coisa rara, e aí eu fumei um charuto e o pessoal comendo petiscos, aperitivos, e eu não conseguia. Eu até comi, eu tive que comer. Come, oferecer, comi, fui fumar e é terrível. Para mim, não funciona. Não pode ser carne, queijo, fruta, frutos do mar, o que quer que seja, não funciona. Mas é gosto, não é errado nem certo. Um outro elemento que eu acho que a gente tem que ficar atento, e para mim é muito importante, é o ambiente onde eu fumo. A ventilação é a primeira coisa que me incomoda, a falta de ventilação me incomoda. Aquela fumaça que fica pairando no ar, não vai embora. Com o tempo, aquilo sobrecarrega e você está o tempo inteiro sentindo cheiro de fumaça. Afeta a sua percepção dos sabores do charuto. A minha, pelo menos. E outra coisa também que me incomoda demais é a temperatura alta. Então, balancear a temperatura, para mim é importante estar no ambiente que a temperatura seja agradável para mim. A gente tem basicamente duas opções de ambientes para se fumar. É o interno e o externo. O interno, além da ventilação, eu acho que tem um problema que é decorrente também da ventilação, que é a fumaça vai atingir outros cômodos do lugar que você está, vai incomodar outras pessoas. A fumaça tem a capacidade de impregnar os locais, os materiais em volta dela, aqui na garagem, por exemplo. Essa madeira aqui é um cheiro fortíssimo de fumaça. Por um bom tempo é um cheiro de charuto com fumaça, depois é só um cheiro de fumaça que fica no ar, o defumado. Tem gente que odeia, tem gente que chega aqui e fala, você vê no rosto as pessoas que elas não chocam com aquilo, com o cheiro. Mas isso é de cada um. Agora, quando é dentro de casa, dentro de um ambiente fechado, que tem cômodos do lado, já é uma outra preocupação de contaminar esses cômodos. Você tem que levar isso em consideração também no ambiente. Já do lado externo, a temperatura não tem muito controle, mas tem o problema do vento, da ventilação, que é legal, mas às vezes tem um vento que pode definitivamente acabar com a sua experiência, com a sua fumada. Outra coisa também, é permitido fumar neste ambiente, mesmo ele sendo aberto, sendo do lado de fora, não sendo interno. Às vezes sim, às vezes não. Aqui nos Estados Unidos, tem lugar que é proibido fumar na rua. Então, num parque, na praia, em lugares públicos, é quase que totalmente proibido fumar. Aí no Brasil, há restaurantes, alguns que eu já vi, não posso dizer muito bem, mas eu já vi, em que se pode fumar. Normalmente, as pessoas fumam cigarro. Não sei se pode ter lugar que não vai permitir charuto, mas vai permitir cigarro. Ou eles não vão fazer diferença. Então, você tem que pensar nisso tudo, se aquele ambiente atende os seus critérios e se é permitido fumar nesse ou naquele ambiente. uma coisa que, para mim, acaba com a fumada é quando eu vejo que a minha fumaça, o meu ato de fumar está incomodando alguém. Aquilo, eu paro de fumar, não me interessa, eu vejo se tem alguém que está incomodado e eu não, nem começo a fumar. Tem parentes que odeiam, tem aversão a fumar qualquer coisa e eu nem cogito fumar perto deles e quando tem alguma coisa que ele está envolvido, eu nem levo charuto e tudo. porque a mim é, me incomoda mais ver alguém incomodado do que essa pessoa se incomoda pelo charuto. Então, eu fico, eu simplesmente ignoro a possibilidade de fumar. Outra coisa que eu vejo que muita gente tem problema em relação ao ambiente é fumar em casa. Tem os outros membros da família e se você mora num prédio, você tem os vizinhos. E mesmo na casa, pode ter, se você mora numa casa, o vizinho do lado também pode encrencar com a sua fumada. Isso é uma coisa também que você tem que levar em consideração e tomar cuidado e colocar na balança se vale a pena ou não fumar neste ou naquele lugar, dependendo da interação que as outras pessoas têm com o seu hábito de fumar. Tabacaria, o lounge da tabacaria é o nosso paraíso. A gente fuma, sem problema nenhum, é o melhor lugar que existe para se fumar. Quase que uma continuação dessa história de fumar ou não em casa é o hábito que, não é nem o hábito, mas é a possibilidade que algumas pessoas passaram a ter de trabalhar em casa, o work from home, que veio da pandemia. Desde a pandemia que eu desfruto desse que eu considero um privilégio, que é fumar enquanto eu trabalho na minha casa em horário comercial. Não é o melhor charoto do dia, indiscutivelmente não é, mas ele torna o trabalho um pouco mais saboroso. É difícil concentrar no charoto, às vezes, você está trabalhando, é sua obrigação e tudo mais, e o charoto ali vai junto com o trabalho, ele não é o centro das atenções. Mas, para mim, é super agradável. Como eu disse, eu acho isso um privilégio, mas eu, logo no início, eu comecei a fumar muito mais. Então, eu tive que prestar atenção, me cobrar de não fumar muito, às vezes, não fumar um dia, não fumar um outro dia e tudo, para não exagerar no número de charutos, já que eu tinha as 24 horas do dia disponíveis para fumar. e o argumento que eu usei comigo mesmo para não exagerar foi o seguinte, foi aquela história que eu já disse em alguns vídeos que não fumar também faz parte do seu ato de fumar, ter aquela vontade de controlar, esperar a hora certa. Então, você esperar pelo charuto, saber esperar pela hora de fumar, faz parte do processo de fumar um charuto, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, e me ajuda a pensar desse jeito, me ajuda a manter aí uma, fumar numa quantidade mais, que eu acho mais saudável, mais legal para mim. Mais um aspecto, você prefere fumar acompanhado ou a sós? Para você, fumar charuto é como ler um livro ou ir em um show de rock and roll? Ou é como um jantar a dois? Ou a três, um petit comité? O que é para você? Claro que a sua preferência é que vai ditar o que vai te agradar mais ou menos. Talvez você goste de fumar sozinho, lendo um livro, ouvindo música, só pensando na vida. Estou colocando aquela coisa do trabalho de fora dessa situação. Ou então, você prefere fumar num almoço ao ar livre, com um monte de gente em volta, todo mundo falando ao mesmo tempo, com bastante barulho, sons acontecendo. Vai depender da situação. Você pode gostar das duas, também, por que não? Ou então, você gosta de fumar batendo um papo com um amigo, ou às vezes, você fuma com a sua namorada, seu namorado, esposa, quem quer que seja, está ali numa coisa mais íntima, não íntima, de relação pessoal, mas dois, três caras conversando ali sobre charuto, sobre negócio, sobre isso, sobre aquilo. Então, vai depender aí da sua preferência, da sua oportunidade. E eu acho que a gente tem que levar isso em consideração também, na hora de escolher o charuto, na hora de usar os acessórios, quais que você vai levar, vai ser na sua casa, vai ser na casa do seu amigo, vai ser num restaurante que permite fumar, vai ser na tabacaria, porque nessas situações, em cada uma delas, você vai, essas situações vão afetar a sua percepção do charuto, elas podem influir na sua escolha, como eu já disse, para algumas pessoas, eu acho que pode influir até na escolha da marca que ela vai fumar. Tem pessoas que se importam com esse lado social do charuto que ele está fumando, não está só voltado para o próprio prazer, para a própria satisfação. então é muito, parece que é uma bobagem, eu vou fumar um charuto ali, não, eu acho que passa por uma série de escolhas para que você vai fumar nesse ou naquele ambiente acompanhado ou não, então, você tem que levar em consideração um monte de coisas para chegar na decisão de qual charuto e de tudo que você vai necessitar para que você tenha uma fumada legal nessa ou naquela condição de estar sozinho ou acompanhado de algumas pessoas. Eu acho que há inúmeros outros aspectos que a gente pode levar em consideração, mas eu não vou falar de todos que eu imaginei aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e esses aspectos eles acabam cruzando o caminho um dos outros, então o vídeo se tornaria repetitivo também, mas eu quero lembrar só mais dois aqui, o tempo de fumada que você tem disponível, você tem meia hora ou a tarde toda para fumar, e a bitola que você vai escolher, muito relacionada ao tempo, mas também pode se relacionar, por exemplo, ao impacto que o rapper tem no blend, nos sabores, no perfil de sabor do charuto. Uma bitola menor, o rapper vai ser muito mais presente em termos de sabor do que uma bitola de 65, sei lá, então pense nesses aspectos também. Para terminar, eu queria pegar todos esses aspectos que eu falei e colocar debaixo de uma sombrinha, de uma palavra só, que seria ritual. Acho que o ritual de se fumar um charuto é o que coloca o charuto num lugar especial para a gente. E esse ritual passa por um monte de aspectos desses que eu falei, mas principalmente ele começa lá quando você não está fumando ainda, quando você pensa em qual charuto você vai fumar ou quando eu chegar em casa eu vou fumar no charuto. Aí toda essa preparação, toda a escolha e evidentemente durante a fumada é um grande momento do charuto. E mesmo depois, você fica com aqueles sabores residuais na boca, você vai, por exemplo, você fumou à tarde, na hora que você for dormir, você ainda vai estar sentindo aquele sabor do charuto, provavelmente com gosto de pasta de dente também. Mas está lá, você carregou o charuto desde a hora que você imaginou que ia fumá-lo até a hora que você vai dormir. Dependendo que, para mim, isso é um ritual. Talvez para você não seja, talvez seja até mais do que isso. Agora, o mais importante do ritual é aquele aspecto que é só seu, que é particular seu, que é o que te traz mais prazer. No meu caso, é relaxar, estar sozinho, fazendo alguma coisa que eu escolhi ou preciso fazer, às vezes. Ou então, só ali, pensando nos meus pensamentos. Entendeu? Só aí. Para mim, isso é uma coisa muito bacana. Eu acho que o charuto, fumar charuto, me faz ser ainda mais quem eu sou. É uma oportunidade de eu ser mais... Eu vou para dentro do meu cerne, entendeu? Para mim, serve para isso. Para outras pessoas, não. Fumar charuto é uma atividade social, é uma atividade que mostra que a pessoa é sofisticada, é isso, é aquilo, é o que quer que seja. Para mim, não. Fumar charuto é uma forma de ser quem eu sou. E eu acho isso muito legal. Por isso que o charuto fica num lugar especial para mim na minha vida. Todas essas informações que eu busco, tudo que me interessa, eu consigo praticar fumando charuto. Então, isso é uma coisa que eu acho bacana. É uma das coisas mais importantes, além do sentido dos sabores, obviamente, mas isso faz parte também, porque eu tenho essa mesma prática com comida, com bebida e tudo mais. Então, é uma coisa minha que o charuto me ajuda a potencializar. Última coisa que eu queria pedir para vocês é fazer uma pergunta para vocês. Acredito que todas as vezes que você ouviu alguém falando sobre charuto, sobre fumar charuto, falou da tranquilidade, do momento de paz, de sossego e tudo. Mas você já associou o charuto, já fumou num momento de estresse, num momento de ansiedade, num momento de tristeza, não sei. O charuto já foi útil para você? Você já curtiu um charuto num momento desse, que não é um momento de muita satisfação aparente? Responde aqui nos comentários se você já teve esse tipo de envolvimento com o charuto num momento de estresse e não de relaxamento. Era isso que eu queria falar sobre o que é ter uma experiência fumando charuto. E eu quero agradecer a vocês terem assistido. O vídeo foi um pouco longo, talvez, pelo tema, mas era o que eu tinha para falar. Espero encontrá-los de novo, não sei quando, na volta do canal Mr. Charuto. Talvez no meio do caminho, quando as coisas estiverem mais calmas, eu faço um vídeo explicando exatamente em que ponto que eu estarei nesse processo de mudança e informando como que vai ficar com o canal e tudo mais. Então, gente, até a próxima, até o próximo vídeo. E antes de eu falar fume em bem, me diga, gostaram da camisa? Até o próximo. E fume em bem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho